Música A nossa ideia é de transformar num grande festival de parque, um festival aberto para as pessoas poderem circular, viver grandes experiências e a gente conseguir montar algo parecido com o nosso festival no Brasil. Um grande festival de música da lusofonia que vai realizar-se este ano no Conselho do Seixal. Portanto, para nós trata-se de um grande evento e que vai, com certeza, não só marcar o panorama cultural do país, mas também vai ser importante para o turismo no município. Eu não fui às edições anteriores e, por um lado, tenho pena, mas, por outro, vou ver o festival na sua essência. E ao ar livre, num espaço fantástico como este. Nós demos muita sorte de poder encontrar o Seixal, de sermos tão bem recebidos pelo Seixal para a realização dessa nossa edição exterior, dessa nossa edição ao dó. Toda essa beleza natural que tem no Seixal, com essa vista de Lisboa e esse sítio que nós temos agora para realizar o festival, para construir toda a experiência do festival na beira do Rio Tejo, e isso, sem sombra de dúvida, foi decisivo para que a gente trouxesse o festival para o Seixal. Acho que temos muito a aprender com o povo brasileiro e com a música e com a cultura que eles fazem. Eles também são um país muito grande, mas produzem à séria, fazem filmes à séria, fazem coisas muito boas. E nós temos mais a que nos inspirar e aprender com eles e também mostrar aquilo que nós temos. Pessoal, venham ao Vila Mix dia 2 e 3 de outubro, não é? Dia 2 e 3 de outubro, está certo. Porque, para além de ser o Vila Mix e ser altamente, está um tempo incrível. Por isso, venham apanhar sol, venham conhecer pessoal e venham estar um bocadinho num sítio calmo e fixo. Beijigos!